O World Wide Web, o WWW, mudou de conceito, passou a ser a WWW, mantém, mas é o What We Want. Nós queremos estar à distância de um clique, em qualquer hora, em qualquer lugar, e o que nós queremos, seja para comprar, seja para consultar, seja para perguntar. Eu não fico num hotel que eu não conheço, sem ver no TripAdvisor, como é que este hotel está ranqueado. Se o motorista do Uber tem uma avaliação abaixo de um número que eu acho que tem que ser um número minimamente aceitável, eu cancelo e peço outra, porque alguém já teve uma má experiência. Mas eu agora tenho um site, uma plataforma de e-commerce e um Facebook, eu fiz a transformação digital. Está tudo errado. A transformação digital não é isso, a transformação digital é o mindset do negócio. Há pouco tempo atrás, no Brasil, os canais cabo perderam 120 mil clientes no mês. 120 mil pessoas ligaram a dizer, eu não quero mais os canais cabo, porque eu tenho Netflix, porque eu tenho YouTube, porque eu tenho Apple TV. E se eu consigo ver online, com pagamento ou não pagamento, de vários sites, várias plataformas, o que eu quero ver, porque é que eu tenho que ficar sentado em frente a uma televisão a ver o que eles querem que eu veja. Por exemplo, o Brasil tem um aplicativo que eu adoro que chama-se Detetor de Corrupção. Estamos em ano de eleições. O Detetor de Corrupção é um app em que tu apontas para a cara de qualquer político, seja fotografia ou seja ao vivo, e ele diz-te imediatamente se é político condenado, acusado, corrupto ou limpo. Pai, isto é brutal. Aceita que o mundo é outro, aceita que o mundo mudou, aceita que o mundo é digital, aceita que a democratização da informação e do conhecimento está aí, e aceita que o poder deixou de estar na mão da empresa, passou a estar na mão do cliente. Quem fizer SWOT hoje está a perder tempo. Ou faz uma SWOT por dia, ou fazer uma SWOT por ano para mostrar ao bora, está a perder tempo, não vale a pena. O que interessa é desperceber o comportamento dos consumidores, dos seres humanos, dos mercados, onde é que eles estão felizes, onde é que eles estão infelizes, trazer esse conhecimento para dentro, mastigar isso dentro de casa, com a área estratégica, com a área de research, etc., e devolver ao mercado o que ele quer. Uma crítica, uma provocação que eu faço aos estudos portugueses, eles são bastante conservadores e muito pouco abertos à mudança, bastante recentes à mudança, porque sempre foi assim, sempre foi deste jeito, somos pequeninos, tanto somos periféricos, não vale a pena fazer, e depois de vez em quando há uns, os empreendedores, umas empresas que conseguem fazer coisas e fazer isso acontecer. Nós tínhamos o cordão umbilical com a mídia tradicional, hoje eu tenho um cordão umbilical com a televisão, mas com a Apple TV, com o Netflix, com o YouTube, com o Spotify, com o meu grupo de WhatsApp, de amigos, onde tem líderes de uma coisa ou de outra. O grande desafio que a informação tem hoje, que a mídia tem hoje, é se encontrar novas formas de se credibilizar, em primeiro lugar, e em segundo, encontrar os cordões umbilicais certos para chegar às populações, aos seus clientes. Portanto, alguns serão pela rádio tradicional, outros serão pelo aplicativo, outros serão pelo site, quando está a trabalhar na empresa. O futuro Black Mirror já chegou. Quem quiser resistir a isso, está a querer empurrar o vento. A educação continua a colocar uma sala de aula, com toda a gente em plateia, a enfiar agora lá abaixo a informação exatamente igual, ou obrigar que a pessoa na prova, ou na tese, ou o que for, diga aquilo que os outros já disseram. Portanto, liberdade zero para pensar de novo. Nós entrevistávamos 4 mil estagiários e treinistas, o malte entre os 22 e os 26 anos, e perguntávamos várias coisas, uma delas era, daquilo que aprendeu na faculdade, o que é que você utiliza na sua função hoje? 60, 70% deles disseram que só utilizavam de 10 a 20% do que aprenderam. Às vezes eu falo aqui com alguns professores em Portugal, que ainda continuam quase com acetato e com aquela canetazinha de álcool. Estamos a brincar. Mas o aluno, ah, o aluno não tem aproveitamento. Óbvio, óbvio que não, essa bocaria não faz sentido. Ele quer desafio, ele quer cocriação, ele quer colaboração, ele quer lab, ele quer testar, ele quer fazer coisas. Um corpo em repouso continuará em repouso se a cama estiver quentinha. E o que acontece às televisões? É que elas estão em camas quentinhas, sempre deu jeito, sempre foi porreiro. De repente tens uma OTT a lixar uma Sport TV, mas fez, porque a Sport TV não se mexeu. E achou que, ah, isto, cama as quentinhas, isto, ninguém vai dar cabo do nosso negócio. De repente há alguém que corta aquela bocaria toda e redefina a regra do jogo sem problema nenhum.